Olá, começa agora pra você nesta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2009, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo jornal Brazilian Voice. Aconteceu na última sexta-feira, dia 7 de agosto, a noite de encerramento do Festival de Cinema Brasileiro em Nova York, onde foram exibidos 15 longa-metragens, 13 deles em competição. No final da noite, o público elegeu o melhor filme de 2009, premiado com o troféu Lente de Cristal. O badalado cinema de Robert De Niro, Tribeca Cinemas, apresentou exclusivamente filmes brasileiros na primeira semana de agosto. O festival já virou ponto de encontros de cenófilos nova-iorquinos, brasileiros e estrangeiros residentes na cidade. Todas as noites, após as exibições, público e convidados do festival, incluindo atores, produtores e diretores, reuniram-se no Lounge Petrobras, ambientado especialmente para o evento. A nossa equipe esteve presente por lá para registrar para vocês esta noite tão especial. Veja agora um trecho da reportagem. É uma emoção enorme, é o quarto festival que a gente participa, é o quarto prêmio que a gente ganha. E o melhor de tudo que é o prêmio do público, né? E saber que o público compreendeu a história, reagiu bem, saber que a história do Arnaldo é uma história universal, que emocionou as pessoas. Isso faz envelhecer ainda mais a importância desse artista que é o Arnaldo Batista, e nos deixar muito orgulhoso de termos feito este filme. É uma produção longa, demorada, foram quatro anos. E é um sonho antigo prestar essa homenagem para o Arnaldo. E graças ao Canal Brasil a gente conseguiu produzir lá dentro. E ao longo desse período os mutantes voltaram, uma série de coisas boas acontecendo para o filme. E acho que o principal objetivo que era trazer o Arnaldo para a luz a gente conseguiu, sabe? Esses prêmios no festival, filmes sete semanas em cartaz até hoje. Enfim, daqui para frente, vida longa, a história do Arnaldo. É um prazer estar aqui em Nova York também falando com vocês, exibindo esse filme delicioso que é a Orquestra dos Meninos, filme direção do Paulo Thiago, história do Mozart Vieira, uma história verídica, um filme que nós fizemos aí com muito carinho. A Priscila está aqui também, então é uma honra estar aqui. Eu creio que essa promoção que a Infinito faz do Cinefest Petrobras é realmente um dos momentos mais importantes que nós temos durante todo o ano de promoção da cultura brasileira através do cinema. E como eu tive a oportunidade de dizer, neste encerramento, nós temos um cinema criativo, moderno, um cinema que transmite muito bem o que é a nossa cultura. Então, esse festival permite apresentar ao público americano o que de melhor temos no cinema no Brasil no momento. Bom, primeiro eu fico assim, orgulhosa de trabalhar na Caixa, uma empresa do governo, e está vendo hoje aqui o governo brasileiro patrocinando, trazendo a cultura do Brasil. Quantos americanos nós vimos ali dando entrevista e admirando a nossa cultura. Estou vendo aqui a Petrobras, a Embratur, são irmãs da Caixa aí, somos do mesmo dono que é o governo brasileiro. Então, acho isso assim, muito bacana. Alguns filmes, inclusive, que eu já assisti, inclusive, há pouco tempo que eu estive no Brasil. E acho assim, o máximo a gente está aqui em plena Manhattan, distribuindo a cultura brasileira, para os brasileiros que estão aqui, para os americanos, e quem mais quiser nos ver e ouvir, a gente acha que tem muito para ensinar, muito para distribuir. Eu achei fantástico, muitos estrangeiros, muitos americanos. Achei isso muito bonito. E a festa que está rolando lá dentro, uau! Eu acho isso fantástico, qualquer movimento cultural sobre o Brasil é muito bom, para o país, para a comunidade. E eu, minhas empresas, apoiamos isso. Eu sou o maior fã desses eventos, e eu acho muito válido isso. Nova lei estende benefícios a trabalhadores brasileiros no exterior. Empresas terão de estender a funcionários no exterior os mesmos benefícios pagos aos contratados no Brasil. A lei, em vigor desde o último dia 6 de julho, criou uma série de obrigações para empresas brasileiras que têm funcionários no exterior. A partir de agora, terão de estender a eles boa parte dos benefícios pagos aos trabalhadores contratados no Brasil, como o recolhimento de contribuições ao INSS e ao FGTS. Antes, apenas empresas que prestam serviços de engenharia, que tradicionalmente enviam profissionais para fora do país, tinham regras claras para esses contratos. A nova lei confere o mesmo tratamento às demais empresas. O Ministério das Relações Exteriores entende que a nova legislação beneficiará o maior número de cidadãos brasileiros no exterior. Ativistas protestam contra a violência em Newark, New Jersey. A jovem Idressa Leitze teria comemorado 20 anos no sábado 1º de agosto, mas ao invés de uma festa de aniversário, sua mãe participou de um protesto contra a violência em memória ao seu assassinato em janeiro desse ano. Trajando uma camiseta com a imagem de sua filha, Lena Leitze era uma das 30 pessoas que se mobilizaram no Washington Park durante um protesto contra a criminalidade na maior parte do Estado Jardim. O protesto, que atraiu vários ativistas comunitários de todas as partes da cidade, teve início no Washington Park, onde os manifestantes rezaram e exibiram cartazes com as imagens de entes queridos mortos aos motoristas que passavam pelo local e culminou na sede da prefeitura. Marques Aquil-Lewis, fundador do grupo de ativista Dayur e membro do Conselho de Educação de Newark, disse que planejou a passeata com o objetivo de conscientizar a população para os tiroteios que acontecem nas ruas da cidade. E o Notícias Diárias desta segunda-feira fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais informações para você. Este programa é feito em parceria com o Jornal Brasile Voice. Até lá! Música 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 Música